Música 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 Vou deixar olhar mais um cos, dá-te um joão mais um cos, aproxima-te mais um cos, esquentar-te mais um cos. O olhar dela vira só pra mim, mas não vou mostrar que elas também cuidar. O olhar dela vira só pra mim, mas não vou mostrar que elas também cuidar. Chega assim, baby, mais um cos, mais um cos, só pra mim, baby, mais um cos, mais um cos. O olhar dela vira só pra mim, mais um cos, só pra mim, mais um cos, só pra mim, mais um cos, mais um cos. Chega assim, baby, mais um cos, mais um cos, só pra mim, baby, mais um cos, mais um cos. O olhar dela vira só pra mim, mais um cos, 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 mais um cos, só pra mim, mais um cos, só pra mim, mais um cos.